Mas tá aqui no baile caralho, mas tá no baile novinha, a vista, a vista, cheio de piranha dentro do baile, cheio de piranha aqui na favela. Vai flexionando a xota, por cima da minha pica, vai jogando a xota, vai flexionando a xota, por cima da minha pica, o toroga adora. Eu chamo ela pra treta, eu chamo ela pra treta, e quando chega lá é só pirô na tua boceta, ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu. Flexiona, pila vai, 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 pila vai. Aê DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é a fita? Fica bravo não, pô. Aê na moral, DJ Gustavo Araújo, vai segurando. Vai flexionando a xota, por cima da minha pica, vai jogando a xota. Vai flexionando a xota, por cima da minha pica, o toroga adora. Vai, eu chamo ela pra treta, eu chamo ela pra treta, e quando chega lá é só pirô na tua boceta, ó o recadinho que eu tenho pra tu, ó o recadinho que eu tenho pra tu. Flexiona, pila vai, 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 vai